O TROCADOR DE LAMPADAS E a revista do Chapolin Colorado? NÃO! Tá colecionando a revista do Chapolin Colorado, é? NÃO INTERESSA Os deliquentes estorvam O PINHAS NOVADO É melhor eu ir embora Capaz dessas lamburrices ser MOSTRA Mas não fique perto de mim e pronto Escuta se na gesta é a revista do Chapolin Colorado? NÃO! É um mangá Ui se parece muito com a revista do Chapolin Colorado MAS É A REVISTA DO CHAPOLIN COLORADO Me emprestam que seja um pouquinho Então eu vou levar essa sua mesmo E o sasgranicou essa uma lâmpada Eu não estou falando da lã Então Oh! Uma desgraça Tinha que ser o Chapolin Olha o que você fez, quebrou a lâmpada Comi Sabe daqui meu Vista Sabe daqui mano Sabe daqui Sabe daqui Sabe daqui Sabe daqui E agora onde vamos arrumar outra lâmpada pra colocar ali? NÃO INTERESSA AAAAAA PAPAI 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 Do que que está brincando? Tá brincando de canguru? Que bosta hein? AAAAAA É que você já tirou um tijolo daí É é é é Tijaaaaa AAAAAA 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 AAAAAA